A questão da estimulação de nervo vago e DBS, né? Então, aí como é que estão os protocolos? Eu acho que nervo vago a gente tem bem mais do que a DBS, né? Começando no Sul, o pessoal do Sul já tá fazendo nervo vago, né? Sim, o João querido trouxe bastante coisa pra cá, né? Como é que tá aí, Brunoni? Então, aí a estimulação do nervo vago foi aprovado. No FDA, né? Recapitulando, né? Então, a gente tem o aparelho da estimulação do nervo vago, o DBS, e eles, a empresa que, não vou falar o nome também porque eu esqueci agora, mas conseguiram a aprovação pra epilepsia e pra transtorno depressivo refratário. A empresa investiu muito mais pro tratamento da epilepsia e eles engavetaram. Então, eles conseguiram a aprovação e engavetaram. Não se fez mais oficialmente via FDA, bonitinho lá nos Estados Unidos. E de uns 10 anos pra cá, eles estão ressuscitando. A empresa mudou de nome, foi comprada e agora eles estão voltando a estudar a estimulação do nervo vago. Tem dados retrospectivos de estimulação do nervo vago mostrando uma eficácia muito boa. E aí é até interessante aquela história da depressão de difícil tratamento. Por que que eles usam esse nome? Porque não é bem aquela pessoa que tem o transtorno depressivo refratário, que aí é o episódio de depressão, mas aquela pessoa que tem um histórico de depressão ao longo da vida de difícil controle. Eles fizeram um pouco essa diferença porque a estimulação do nervo vago, se a gente for pensar, é um dos poucos tratamentos cuja melhora incrementa com o tempo. Isso é bem interessante. É tempo-resposta, então ele vai passando o tempo e vai melhorando. Então, o ECT, a gente faz ECT, se para de fazer, a pessoa piora. Ecetamina, mais drasticamente ainda, certo? Estimulação também. Mas a estimulação do nervo vago vai subindo a resposta ao longo do tempo. Então, porque fica lá, né? Fica lá, disparando. É, você tá em tratamento. Você tá em tratamento. Queira ou não, é uma dose de resposta que vai subindo. Então, esses de difícil tratamento faz mais sentido. E agora eles estão fazendo um ensaio clínico, o Recover, deve ter dados. Eles estão muito empolgados com o que vai vir. Então, talvez entre como uma modalidade para o tratamento dessa depressão de difícil tratamento. Que é depressão mais crônica.